A pauta é receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência comunica que, a partir de agora, todas as nossas reuniões serão transmitidas ao vivo pelo canal da Assembleia no YouTube. A presidência comunica o recebimento da correspondência documentos referentes ao projeto de lei 4.158 de 2017 necessários à sua tramitação e atenção pedido de diligência da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de lei nº 4.581 de 2017 no primeiro turno e 4.516, 524, 532, 544, 546, 579, 591, 592, 593 de 2017 em turno único ao deputado Bonifácio Mourão. Projeto de lei nº 4.556, 4.586, 595 e 600, todos na casa de 4.000 de 2017 no primeiro turno e o 4.519, 523, 576, 577 de 2017, ao deputado Durval Ângelo. Os projetos de lei nº 4.529 de 2017 e o 4.521, 527, 552, 553, 572, 573, 574, 585, 596 de 2017, todos na casa de 4.000, ao deputado Elita Arquini. Os projetos de lei 4.587, 588 de 2017 no primeiro turno, 4.518, 522, 564, 537, 569, 570, 580, 583, 4.603 de 2017 em turno único ao deputado Isauro Calais. Os projetos de lei nº 4.547, 4.589 de 2017 no primeiro turno e 4.525, 573, 561, 568, 575, 578, 590, 594, 597, 598, todos na casa de 4.000, de 2017, ao deputado Luiz Humberto Carneiro. Os projetos de lei nº 4.517, 536, 545, 557, 571, 606, 607, 608, na casa de 4.000, de 2017, ao deputado Roberto Andrade. O projeto de lei complementar nº 70, de 2017, e os projetos de lei nº 4.520, 528, 543, 548, 554, 559, 604, todos na casa de 4.000, de 2017, e o 4.526, 549, 550, 551, 563, 567, 601, 602, todos na casa de 4.000, avoco a relatoria. O presidente se comunica que será solicitada reiteração do requerimento do pedido de informações desta comissão referente ao projeto de lei 2.048, de 2015. Sobre a mesa, requerimento do deputado Luiz Humberto Carneiro para que seja retirado da pauta o projeto 2041, de 2015, e o 2770, de 2015. Para encaminhar, com a palavra o deputado Gustavo Valadares. Presidente, alô, alô, alô. Presidente, antes de iniciar meu encaminhamento, eu gostaria de ponderar, mais uma vez, com vossa excelência, aquilo que já vem sendo conversado há algumas semanas. A oposição continua em obstrução na casa. Assuntos internos que já foram levados ao líder de governo, ao presidente da casa, aos demais líderes, aos presidentes de comissão, até agora não foram resolvidos. A questão da dívida do Estado com os municípios na área da saúde, mais de um bilhão e meio de repasses que são obrigatórios, deveriam ser ou são compulsórios, que o Estado não cumpre para com os municípios. Dívida do Estado com os municípios, a questão do transporte escolar, das nove parcelas até agora vencidas, só pagaram quatro. A questão do parcelamento de salário dos servidores, não estão mais respeitando nem mesmo a escala feita por eles mesmos. Por todas essas razões, presidente, nós continuamos em obstrução. Já temos aqui deputado Dalmo Ribeiro, deputado Luiz Humberto, deputado Felipe Etié, esta comissão não vai andar. Faço mais uma vez um apelo ao presidente, ao líder de governo, para que suspendam a reunião, para que terminem a reunião, porque nós vamos ficar aqui o tempo que for necessário, sem que seja apreciado o projeto sequer. Faço, então, esta ponderação, a V. Exª, que a V. Exª suspenda por alguns segundos, minutos a reunião. Nós não deixaremos que nenhum projeto... Ontem surgiu uma proposta, uma solicitação feita por assessores do governo, não sei se o Carlão está aí, que nos pediram para que... Solicitaram para que chegássemos a um acordo para deixarmos votar os projetos que são aqueles que não são apreciados em plenário. Projeto de utilidade pública de deputados e tinha mais um, de denominação. Chegamos, então, a um acordo para que isto ocorresse. Mais do que isso, não. Mais do que isso, não. Então, este é o apelo que faço. Para que nenhum de nós perca tempo... Pela ordem. Eu peço a V. Exª que termine essa reunião. Pela ordem. Eu peço a palavra pela ordem do deputado Durval Anjos, lembrando que nós estamos em encaminhamento de votação de requerimentos. Sim, sim, sim. Pela ordem... Eu peço a palavra para o deputado Durval Anjos. A reunião tem duas fases. A primeira fase e a segunda fase. Os projetos de utilidade pública estão na segunda fase. Então, eu até entendo a preocupação, o esforço de assessores do bloco de maioria, foram assessores do bloco de maioria, no sentido de atender uma necessidade, porque tem muitos deputados solicitando a votação de projetos de utilidade pública, até para que entidades possam firmar convênios com órgãos públicos. Mas o governo não concorda. O governo entende que a primeira parte também tem projetos importantes, então não há concordância em inversão da pauta, em troca da pauta. Ou votamos na sequência normal, ou a gente não vota. E eu acho que faz parte da democracia, do jogo democrático, a gente respeita, todas essas ações. Mas o governo não concorda com a inversão da pauta. Ótimo, então, deputado Durval, que a vossa excelência não faz cor ao nosso posicionamento. Tinha havido, da nossa parte, uma concessão em um pleito que vinha da maioria. Mas se o governo não concorda, que bom, pelo menos nisso nós estamos concordando. Então, a obstrução, presidente, a partir deste momento, volta a ser geral. Nenhum projeto, não vai me apreciar absolutamente nada. Nem requerimento, nem absolutamente nada. Então, para não perdermos tempo, o deputado Durval Andes, líder de governo, deve estar todo complicado, cheio, o gabinete cheio. Passei lá agora, o gabinete deve estar lotado. O deputado Roberto Andrade sempre com o gabinete muito cheio, assim como os demais. O meu gabinete também é muito cheio lá. Tem vereador de Tchau Flotone, prefeito de Serra Azul de Minas, estão todos lá. Eu pediria para que não perdêssemos tempos, até para os assessores que têm mais o que fazer do que ficar em pé aqui ouvindo ladainha, para a gente encerrar. A presidenta vai se expender para procurarmos um entendimento, mas nós vamos, como estava em encaminhamento de votação, nós vamos colocar em votação para retirar de pauta solicitada pelo deputado Luiz Humberto Carneiro, para encaminhar o deputado Filipe Tchê. Não, o deputado Filipe não tem encaminhamento, porque nós já temos só o deputado. Senhor presidente, eu queria também pedir para encaminhar aqui e até ceder o meu espaço ao Filipe Tchê, uma vez que eu acho que o que nós estamos pedindo aqui justamente para suspender a reunião, para a gente poder tentar entrar, eu acho que o acordo está difícil, mas pelo menos para a gente não ficar perdendo tempo aqui, como em outros dias, e acabou que o resultado, o que aconteceu foi que não votou nenhum projeto, nenhum requerimento. Então, que a gente pudesse aí, senhor presidente, suspender para a gente tentar alguma coisa. Senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram, aprovado. A sessão está suspensa para entendimentos. Não, não, vem cá, hoje nós vamos votar. Não, hoje nós vamos votar. Não, hoje nós vamos votar.